Hoje estamos aqui no Rebaixados Elite Brasil e no vídeo de hoje galera é o seguinte, hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí um quadriciclo, exatamente rapaziada, um quadriciclo aqui na zona rural do jogo. Como vocês sabem aí, eu já vim falando com vocês já tem um tempo que vai sair a nova atualização aqui do jogo, que no caso é mês que vem. Mano, mês que vem já é amanhã rapaziada, amanhã já é dia 1º, hoje é o último dia do mês né rapaziada, dia 29 e é o seguinte rapaziada, em março a nova atualização do jogo vai sair, que no caso vai vir aí uma BMW 320i e uma Hilux Conquest 2023. E é o seguinte galera, eu recebi notificações mano, eu recebi aí mensagens no meu ponto lá ele mil vezes, que vai vir um quadriciclo abandonado na zona rural rapaziada, parece que vai ter tipo um easter egg lá na zona rural, onde a gente vai poder ir e aí a gente consegue desbloquear aí esse quadriciclo né. Além do mais que aqui do jogo a gente já tem praticamente de tudo, só falta uma moto e um avião, porque ó, jet ski a gente já tem, caminhão a gente já tem, carro a gente já tem, só falta a moto, o quadriciclo e o avião mano. Aí sim rapaziada, o jogo fica completo e fica de tudo mano, de tudo um pouco, aí assim a gente vai poder falar esse verdadeiro ditado, de tudo um pouco né mano. E é isso aí rapaziada, então basicamente é isso, hoje eu vou mostrar pra vocês aí, na verdade eu vou procurar esse local onde pode estar aí esse quadriciclo né rapaziada, porque mano isso aqui ficou na minha cabeça, eu fiquei falando mano, será mesmo que esse quadriciclo vai vir e hoje eu vou tirar essas dúvidas com vocês. Então mais antes, não se esqueça de deixar muito o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal. Demorou rapaziada, aqui no canal sai vídeo todo dia rapaziada, eu todo dia tenho um vídeo novo aqui, então já me acompanha que é o canal mais diferenciado de rebaixadas Elite Brasil, é que eu posto todas as novidades. E rapaziada, recadinho importante mano, no link da descrição aí, tá o link do meu parceiro rapaziada, meu xará né mano, Felipe Salles, ele criou um canal também, ele vai tá postando rebaixadas Elite Brasil, tá postando vídeo lá todo dia rapaziada, falando sobre coisas novas do jogo, então já siga ele lá rapaziada, ele tá metendo marcha nos conteúdos. E é isso rapaziada, mas bora procurar aqui, mas antes o que que eu vou tá fazendo rapaziada, eu vou tá fazendo uma paradinha rápida mano, coisa rápida, eu vou tá indo lá na oficina né rapaziada, e vou tá arrumando esse Civic né mano, esse Civic aqui rapaziada tá top mano, fala aí se eu não dominei na customização rapaziada, eu customizei ele aqui, ele ficou pela ordem, e olha que eu nem coloquei isso filme rapaziada, eu acho que esse carro aqui ficou da hora, chavoso, sem isso filme né rapaziada, dá pra ver os bancos caramelos, e tal, então ficou muito top, bora pular aqui o quebra-mola daquele jeitão, ó já bora passar aqui rapaziada, ó passa pra cá, aí mano, a concessionária, tamo chegando aqui na concessionária ó, mano eu tô regaçando a suspensão do carro, mas como eu vou arrumar ele aqui agora, dá nada não né rapaziada, então não dá nada a gente regaçar a suspensão, que agora ele vai voltar mais zero do que tava né rapaziada, querendo ou não, ele vai tá mais zero do que tava, mano ó, se eu colocar isso filme fica meio pai mano ó, fica meio pai, com isso filme mano, bora deixar sem isso filme, bora deixar ele baixinho, pelas rodagens né rapaziada, como a gente tá acostumado, mas mano, chega até dó, então mano, que que eu vou fazer, eu não vou com esse carro aí, lá procurar o quadriciclo, vou pegar aí um carro bruto mano, vou pegar a Dodge Ram rapaziada, os dois novos carros que vieram pro jogo, recentemente eu tô pegando, que no caso era o Civic né, esse Civic veio, querendo ou não, recentemente, ele veio em outubro, e aí a Dodge Ram que veio agora em dezembro eu acho mano, dezembro foi mês passado, que foi em janeiro né rapaziada, ó, vou até colocar aqui o chapéuzinho de Agro Boy, agora sim rapaziada, agora sim eu posso procurar aí o quadriciclo em grande estilo rapaziada, aqui ó, o agro dominou e a roça também, aí rapaziada, desse jeito aqui, vou arrastar várias cocotinhas rapaziada, vou arrastar várias cocotinhas aqui pra dentro, então mano, já bora meter o louco, já bora passar até no meio dessas casinhas aqui rapaziada, rapaziada, tô nem vendo mano, tô nem vendo, aqui mano, esse carro aqui sobe até parede rapaziada, essa Dodge Ram aqui sobe até parede, tô nem vendo por onde eu tô passando aqui, a gente pode moer rapaziada, aqui pode bater na parede, vamos que vamos, só que é cara mano, essa caminhonete aqui é cara, querendo ou não, ela é muito cara, então vamos rapaziada, nossa mano, dá até pra ouvir o roncão do motor mano, olha, olha esse ronco do motor dentro do túnel, meu parceiro, que parada top rapaziada, que parada top, vamos que vamos rapaziada, mano, parece que o tempo tá armando pra chuva rapaziada, vou até já ligar aqui ó, o limpador de vidro, nossa rapaziada, o tempo ficou chuvoso mano, agora sim, agora sim vai ficar cada vez mais difícil aí, da gente procurar aí né rapaziada, esse quadriciclo né rapaziada, eu tô falando que sobe até parede mano ó, olha isso daqui ó, vou procurar aqui no ferro velho e mano, olha isso velho, agora vai ensopar aqui dentro, eu tinha esquecido desse detalhe, podia bater só que mano, quando estivesse chuva, a gente tinha que fazer um ensorço pra não mano, não colidir aí, porque velho, agora vai molhar tudo aqui dentro, nossa mano, aí é foda hein rapaziada, e agora vai molhar aqui tudo, vou ficar fedendo cachorro molhado, mas dá nada não rapaziada, eu encontrando aí o easter egg aí do quadriciclo, tá muito bom mano, vamos ver aqui se a gente não acha, sei lá, uma peça igual da época que teve aquele easter egg do caminhão guincho né rapaziada, a gente encontrava aí um pneu né, que no caso era a roda do caminhão, pra depois encontrar o easter egg, quem sabe não seja assim né rapaziada, a gente achar sei lá, o guidão, o acelerador, uma roda também né rapaziada, e fica, nossa que top mano ó, aqui tá bugado rapaziada, ó esse pedaço de ferro aqui lá ele mano ó, a gente passa por dentro do pedaço de ferro mano, e o carro buga ó rapaziada, fica tipo invisível mano ó, e geralmente fica assim rapaziada ó, deixa eu ver se tá, deixa eu ver se tá ainda mano, nossa mano, Passando aqui eu tenho, eu tenho um probleminha, porque véi, vai mano, vai é, furar o pneu do carro tudo, olha isso mano ó, ah tá, eu acho que o Seb tirou aí, essa opção da gente bater, eu acho que só bate nos pneus né mano, acho que só bate nos pneus, bora cortar um caminho cabuloso aqui mano, aqui dá pra cortar um caminho nervoso rapaziada ó, aí ó, coisa boa rapaziada, eu fiquei sabendo que tem como a gente pular pra cá, ali pela loja de construção, então eu já vou lá, já procuro se tá lá, Se não tiver lá, eu já consigo pular ali por cima das pedras né rapaziada, que o muro querendo ou não, embaixo ele é alto, mas em cima ele é bem baixinho né mano, então já bora, já vou aproveitar e já vou fazer o esquema, é agora rapaziada, só vou baixar, trazer um pouquinho, olha isso daqui ó mano, ó o que que eu vou aprontar rapaziada, olha isso daqui mano, bora ver, acho que é esse daqui rapaziada, ó vamos, 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 conseguimos rapaziada, coisa boa mano, conseguimos, E agora o único problema aí né mano, é só pra gente conseguir passar essa Dodge Ram lá pra cima rapaziada, pra passar essa Dodge Ram lá pra cima vai dar um trabalhinho, mas da nada não rapaziada, e ó, coisa boa, conseguimos passar aqui pra cima essa Dodge Ram E rapaziada mano, até agora nada mano, onde será que tá o quadriciclo aí desse mano, meu Deus do céu, olha o que que eu ia falar mano, eu ia falar cadê esse quadriciclo aí de jet ski mano, e eu tava doido rapaziada, e eu tava doido, se eu falasse uma parada dessa, mas bora que bora rapaziada, vamos procurar mano, aqui nessas montanhas também não tem nada, meu Deus do céu rapaziada, cada vez que passa, a chuva aumenta, e fica cada vez mais difícil, meu parceiro do céu, olha isso mano, Já meti logo aqui mano, eu já fui lá pra cidade rapaziada, eu vou procurar na cidade mano, eu tava reparando, eu só tô procurando os easter eggs aqui na zona rural né rapaziada, não é porque vai vir na zona rural, que o easter egg deve estar na zona rural né rapaziada, pode ser que esteja na cidade também, então é um grande, um possível local aí, de tá esse easter egg, é na cidade, então mano, eu já tenho um ponto, eu vou procurar lá na cidade, vai que tá lá mano, se tiver lá, é mano, aí sim rapaziada, aí é top mano, então vamos, 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 Ó, já bora sair aqui fora ó, olha o túnelzão rapaziada, o túnelzão, ó, 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 meu Deus do céu, quase bati, eu vou aproveitar que eu já tô na cidade, e já vou dar o talento na dó de rango, eu não aguento mais mano, tô tudo ensopado, tá molhando mais dentro do carro do que lá fora véi ó, não enxergo quase nada, e nossa mano, dá até dó mano, vai molhar aqui esses bancos tudo, esse console né rapaziada, isso daqui deve ser muito caro mano, muito caro ó, vamos parar aqui rapaziada ó, aí ó, coisa boa, e aí mano, esse filme vamos deixar escuro, né rapaziada, vou, vou deixar claro isso filme não rapaziada, vou deixar escuro mesmo, daquele naipe rapaziada, aí rapaziada, desse jeito aqui fica show rapaziada, desse jeito aqui fica bom, né mano, então vamos começar as procuras aí né rapaziada, procurar mais pra cá né rapaziada, pode ser que esteja no meio dessas casas mano, se estiver no meio dessas casas, eu vou cascar mano, porque velho, é um lugar assim, que ninguém tá esperando né rapaziada, ninguém tá esperando que pode ser aquele local né mano, vamos dar uma olhada aqui na praia também né, na praia eu quase nunca procuro né, então na praia é um local bom né mano, na praia que é um local bom de se procurar, e rapaziada mano, cada vez que passa aí mano, a chuva só aumenta mano, só aumenta véi, parece que eu, nossa mano, já sei rapaziada, já sei onde pode estar mano, eu acho que pode estar lá atrás da, da balada mano, já sei véi, porque antes eu tinha recebido um ponto, então mano, se você gostou desse vídeo, já deixe muito seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho da notificação, pra você não perder nenhum vídeo mano, porque agora eu tenho certeza que eu achei, e mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu mais, até o próximo vídeo, pra continuação, porque olha isso, eu vou acabar de achar, caramba mano, achei velho, olha isso mano, que top